Você falou que não fez a EPICAR, né? Você, por opção ali, fez direto a prova da AFA. E quando você chega na AFA, né? Então, a maioria dos cadetes ali, eles estão vindo da EPICAR, né? O maior número, o maior efetivo de cadetes de aviação vem da EPICAR, né? Qual que é a diferença ali da formação? O cara que tá chegando cru ali, ele tem algum tipo de zoação, tem algum tipo de trote, tem uma formação diferenciada ali no começo? Como é que funciona isso? Cara, é diferente sim. No meu ano, o pessoal civil, o pessoal da EPICAR, se tiver pessoal da IBQ aí, eles vão falar, né? Os PQDs, né? Então, porque cai de paraquedas lá na AFA. Quando os bequianos, né? O pessoal de IBQ, que é quem faz a EPICAR, né? Chega já sabendo tudo, né? Então, o pessoal civil chega de paraquedas, né? Então, gente, tem essa zoação, assim, uma zoação bem pesada, assim, né? Mas eu, cara, eu sempre fui da galera, então, assim, para mim era muito, foi muito tranquilo isso, assim. Porque eu sempre fui da galera, né? Desde a época de CAP lá e tal. Assim, zoação era muito normal para mim, né? Então, isso não foi um grande problema. Mas, para algumas pessoas, era até um problema, né? Mas, enfim... O cara não gostava da zoação. É, o cara não aguentava, sabe? Eu caia na pilha e aí se ferrava, né? Mas, eu... No meu ano, a gente chegou três dias antes do pessoal de IBQ. E aí teve o que eles chamaram de aula menos um... Ah, sei lá, aula menos dois, menos um e zero, né? Para a gente... Pô, mas aí está de sacanagem, pô. O cara da EPK chegou três anos antes e vocês chegaram três dias antes. É, não, não adianta, pô. Porque a gente só aprendeu o que era de pé um, dois, sentado um, dois. Sentindo descansar, né? E... E já foi um baquezinho, assim, né? Porque, cara, eu não tinha ideia do que era, assim. Eu lembro que a gente chegou no dia 15 de janeiro e a matrícula era no dia 18, que era quando o pessoal de IBQ chegava. Para mim, eu ia chegar... E aí, eu lembro que ia ter uma palestra, assim, no dia 15. Eu lembro que eu cheguei na auditória achando que ia ter a palestra e ia voltar para o hotel que eu estava na cidade. Só que, cara, o cara chegou, não, não, vai ficar aí e tal. E eu estava sem a mala, tive que mandar buscar a mala. Porque eu não sabia. Para mim, eu ia voltar para o hotel. Ia só conhecer lá e tal. E ia voltar para o hotel, cara. Aí, cara, não, vai ficar aí, vai ficar no alojamento aí e tal. E aí, começa já a apagação e tal. Cara, foi... Para mim, foi bem, assim, disruptivo, né? Foi... Eu não tinha noção do que era, cara. Eu não tinha noção nenhuma, assim. Para mim, foi bem tenso. Mas a diferença é essa, né? Que o cara... E aí, quando começa a rotina ali do ano, ela é uma rotina igual ou tem alguma diferença ali? Não, aí é bandão, né? Todo mundo junto, rotina igual, né? Por exemplo, o pessoal de IBQ é muito cobrado aí para ajudar a área civil, né? Porque, cara, a gente chega perdido, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu botei o sétimo, né? Que é aquele nosso uniforme azul, né? Com a canícula azul e calça azul. Que é o uniforme de aula de DS, assim, né? A gente... Cara, eu botei a camisa para fora, né? E a camisa é para dentro da calça. Assim, a primeira vez que eu botei a camisa, eu botei para fora e estava sendo chegado. O moleque, não, não, não. Bota para dentro, bota para dentro. Quer sem noção, né? Mas aí, quando os moleques de IBQ chegam, todo mundo junto, bandão. E aí tem a quarentena, né? Tem um... Na nossa época foram, inclusive, eu acho que quase 40 dias mesmo. Foram uns 38 dias, assim. Que é a fase de adaptação, né? E o primeiro ano é a parte mais militar, né? Então, tem toda a parte ali de bagação, né? Que você... Enfim, lá na AFA tem o L1, né? Que é o líder... Tem o L1, L2. Tem até a cadeia de liderança ali, né? E na nossa época era o Tacão, o capitão Tacão agora. Está lá no F5, lá em Santaca. Inclusive, servi com ele depois em Boa Vista. Quando eu cheguei em Boa Vista, ele estava no quarto em Boa Vista. Aí outra pessoa, né? Na AFA, o L1, metia a porrada na gente. E aí, quando chegou em Boa Vista, pô, todo mundo oficial já para outro trato, né? Assim, mas... Até uma experiência interessante, assim, legal. O homem muda dependendo do lado do apito que ele se encontra, né? Exatamente, totalmente. Quando você está do mesmo lado do apito que o cara é muito massa. É, exatamente. Pô. 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 Pô.